Oi! Bem, isto que eu vou anunciar a seguir, uns já sabem, outros não sabem, alguns já viram, os outros não viram... Sou a Diana, faço parte da OVIO. Eu sou a Inês Abrantes. O que é para dizer? Sou a Mónica Valdecaz, faço parte da OVIO. Sou o Insónio e duro um bocadinho de ver. Alguém viu por aí um pastelzinho de nata? Olá, eu sou o Girão e é óbvio que sou o Gastão. Sou o Renato Codinho e sou óbvio. Eu sou o Pedro Granger, faço parte da OVIO. Eu sou a Pipariosa, faço parte da OVIO. E também assisto a comédias românticas asiáticas. Sou o Renato Duarte, faço parte da OVIO. Eu sou o Miguel, faço parte da OVIO. Faço parte da OVIO. Faço parte da OVIO. Fico muito agradecido por terem acreditado no Gajo do Chapéu. Desejo toda a sorte do mundo para a OVIO e para toda a gente que faz parte dela. Isto não é só uma conquista minha, isto também é uma conquista vossa, porque o que é melhor para mim é melhor para vocês. Por isso, já há cerca de um ano que é óbvio é que toma conta de mim. E tenho a dizer que eles têm feito um excelente trabalho. Sinto-me com as costas largas. Agora finalmente posso-me dedicar àquilo que eu sei fazer melhor, que é cozinhar e fazer vídeo. E o resto... O resto eles tratam. Maravilha! Com isto quer dizer que vem aí uma nova temporada de vídeos. Vou continuar a fazer os vídeos tal como tenho feito, mas volta e meia vou meter assim um vídeo ou outro um bocadinho diferente. Vamos lá ver se vocês gostam daquilo que eu estou a preparar, ok? Não, não vou dizer mais nada. Até ao próximo vídeo. Tchau!